Para todo o território nacional, eu quero avisá-los que o nosso querido Coringa está dodói, Coringa do Amazônia, está dodói, ele não para de rir há 24 horas e a doença agora atacou mesmo, 24 horas que ele não para de sorrir e as pessoas acham que o nome não é. Nós vamos falar de Ribeirão Sudoeste, tá curioso? Vou ir no RS. Essa semana também aconteceu um prêmio importante de música no Rio de Janeiro. O Dúbios esteve lá. No momento mais grave da pandemia, o governo anuncia a fase emergencial da quarentena com um apelo à vida.